Um samba no pé e uma ideia na cabeça Compou pra você, bomba de traços geniais Que viu nascer a raiz de toda a história E desbotou na flor de antigos carnavais A pensão mãe baiana, africana, devoção O leite das mucamas batizou teu folião É colombina do desfile principal A irmã mais bela, corpo escultural É colombina do desfile principal A irmã mais bela, corpo escultural Favela, o mar de Ipanema, a linda morena A inspiração Flamengo jogando domingo Mulata bulindo no seu coração A bateria parou pro atabaque jogam O Rio de Janeiro é todo lá Do vira-lata ao doutor, no sol de cada manhã O Rio de Janeiro é todo lá Simplesmente, olhar caricato Retrato da gente, gava que pandeu Na linha de frente, por um estandarte Fiel baluarte do samba verdadeiro Valeu, sou renascer de jacaré-paguá Sou lápis de cera, milhões de cores pra te desenhar Valeu, sou renascer de jacaré-paguá Sou lápis de cera, milhões de cores a te desenhar O Elan de cada personagem, dá mais malandragem à mesa do bar Chama o povo da Portela, nesta passarela pra homenagear O Elan de cada personagem, dá mais malandragem à mesa do bar O Elan de cada personagem, dá mais malandragem à mesa do bar